Bom dia, Osais. Pois é, o relatório fala de seis votos nulos. Além do meu voto, mais cinco votos nulos. E 187 votos em branco. Note bem. 187 votos em branco, da forma como você explicou devidamente, mesmo assim, é muito voto. Isso significa dizer que a maioria dos votantes não está satisfeito. É, a maioria não está satisfeita com as ações da Procuradoria-Geral de Justiça. Aliás, eu conversei, inclusive, com o doutor Fernando Santos, semana passada, semana passada, foi semana passada, e ele me dizia que tem muito promotor de justiça no interior, insatisfeito. Porque viu, por exemplo, agora, durante a pandemia, que a Procuradoria-Geral de Justiça praticamente não fez nada. No mínimo, Osais, você sabe, está lá no Diário Oficial do Estado, compras superfaturadas de camas, de aparelhos médicos, os aluguéis superfaturados, aluguel de ambulância. Quero me recortar aqui ao aluguel de ambulância, por exemplo. Eu não me lembro exatamente quantas ambulâncias, mas parece que foi em torno de 10 ambulâncias. O governador alugou 10 ambulâncias, e eu fiz um cálculo. O dinheiro que ele gastou para alugar 10 ambulâncias, dava para comprar, me parece que 7. E os aluguéis inteiramente superfaturados. É só fazer um cálculo. O Ministério Público deveria ter tido o cuidado de analisar tudo isso. Não me consta que analisou. O Fernando Santos disse, eu não posso fazer nada, sou apenas um promotor, só posso atuar na minha área de competência. A competência é da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, diante dessa situação, os promotores, sobretudo pessoas jovens, pessoas que querem trabalhar, membros que gostariam de estar atuando em favor de um Ministério Público, que, na realidade, possa apresentar um trabalho digno à sociedade, essas pessoas, esses colegas, estão insatisfeitos, estão decepcionados. O Fernando me disse isso. O Fernando Santos, que teve uma larga atuação a favor da sociedade, sobretudo naquelas questões ligadas a planilhas de ônibus, e, numa conversa com ele, ele me relatou tudo isso. Então, essa, essa, essa é a explicação para essa quantidade de votos em branco. e tem gente que ainda vai para uma urna dessa, no caso, aí foi uma votação remota, com a ideia de que tem que votar em alguém de qualquer forma. Quer dizer, eu acho absurdo, ninguém tem que ir para uma eleição tendo que votar em alguém. Se você não tem que votar, tem que votar em branco mesmo. E, quando se trata de um voto em branco, com possibilidade de dar um ganho para um outro lado, é bom votar nulo. É por isso que, aqui, por exemplo, no Piauí, duas ou três eleições, eu tenho votado nulo. Agora, estou falando de eleição política, propriamente dita. Eleição para governador, para prefeito. Duas ou três últimas eleições, eu votei nulo. Não tinha quem votar. E, assim, deve proceder qualquer eleitor. Mas, muitos têm uma outra visão. Ah, vamos votar no menos pior. Mas, o que é o menos pior, Osaias? Qual é a diferença entre o menos pior e o pior? Qual é a diferença? Não tem muita diferença, não é, Osaias? Então, esse critério de votar no menos pior é um critério absurdo, é um critério que revela que o eleitor não tem muita cabeça. Mas, enfim, eu queria aqui, agora, tratar do que deve ser o Ministério Público de segunda instância. eu falei para a doutora Carmelina, conversei bastante com ela por telefone, disse que não votaria nela, mas que gostaria que ela fosse reconduzida e que, caso ela venha a ser reconduzida, e ela até disse assim, mas, doutor Assução, eu ainda tenho, antes de poder ou não ser reconduzida, eu ainda tenho algum tempo, eu tenho mais de um mês, mesmo após a escolha do novo procurador com recondução ou não, eu tenho mais de um mês aí para fazer alguma coisa. Eu disse, pois faça, doutora, e uma das coisas que a senhora poderia fazer é dar a devida atenção aos procuradores de justiça, é dar, em outras palavras, a devida atenção à segunda instância. Nós não podemos continuar sendo apenas pareceristas, nós temos que reformular as procuradorias de justiça. Cada procuradoria de justiça tem que estar vinculada ao seu órgão de atuação no tribunal de justiça. Só deve ir para o gabinete do procurador o processo vinculado à atuação do procurador no tribunal, na câmara onde ele serve. Isso é que está correto. na prática você sabe muito bem o que acontece. Você vai para uma sessão, tem lá o parecer de um colega e você só conhece quando conhece o parecer do colega no ato da sessão. Isso é um absurdo, o Azaías. Quem tem critério faz o que? Pede vista dos autos. Quem não tem critério, a maioria não tem, deixa, passa o parecer do colega e fica por isso mesmo, porque o importante é fazer número, não é? A maioria só pensa em fazer número, não pensa na qualidade. Então, isso tem que mudar, Azaías. Se nós quisermos mudar o perfil da segunda instância, nós temos que ter procuradorias com incumbência de promover ações, sim, promover ações. não é apenas para fazer recursos, não, Azaías. Promover ações judiciais, eixas judiciais, cada procuradoria terá uma incumbência, procuradoria X vai tratar da improbidade administrativa, procuradoria Y vai tratar da saúde, procuradoria Z vai tratar da educação e assim por diante. é assim que devia ser o Ministério Público de segunda instância no Piauí há muito tempo. E nós erramos na medida em que fizemos aquela divisão. Oito procuradorias civis, dez procuradorias criminais, um absurdo, e duas procuradorias recursais, que você conhece muito bem, porque você pertence a uma delas, não resolvem. Porque vocês não podem recorrer de tudo, não podem recorrer de tudo, não há suporte para recorrer de tudo, vocês não têm assessoria para isso, não têm, vocês teriam que ter dez, vinte assessores, talvez, não sei nem se assim resolveria. Então tem que remodelar essas procuradorias. Agora, para remodelar essas procuradorias é necessário que haja um número de assessores suficiente, claro, claro, nós não podemos remodelar essas procuradorias apenas com dois assessores e um ou dois estagiários. É impossível, é impossível. Se o tribunal tem dez assessores no gabinete de cada desembargador, nós poderíamos ter, digamos, cinco, seis assessores no nosso gabinete e mais um ou dois estagiários. é necessário, evidentemente, que o orçamento permita essa situação. Mas, um procurador geral sério, um procurador geral eficiente pode fazer isso. Pode fazer isso. E, lutar sempre que encaminhar a proposta para o legislativo, a proposta orçamentária para pedir mais recursos para o Ministério Público. E tem os recursos extraordinários, as chamadas verbas extraordinárias. Então, tudo isso, Osair, só pode ser feito com um procurador geral eficiente que nunca nós tivemos. Nunca tivemos um procurador geral eficiente. Tivemos procuradores regulares, regulares apenas. Bons procuradores de justiça, nós nunca tivemos. eu tenho 37 anos de Ministério Público, você também, você é do meu concurso, e nós nunca tivemos um grande procurador geral de justiça. Agora, vão dizer que estou tratando mal os procuradores gerais de justiça. Absolutamente. Temos que dar a César o que é de César. Tivemos procuradores regulares, não quero nem citar nomes, mas grandes procuradores sequer bons procuradores, nunca tivemos. Então, eu aguardo que a doutora Carmelina seja reconduzida para que ela dê continuidade ao seu trabalho, porque o seu Cleandro, nós sabemos o que ele é, não é? E o Hugo é muito fraco. O Hugo é muito fraco. Eu não sei se você viu um ofício do Hugo tratando de benefícios pecuniários, não é? Olha, nós precisamos de aumento salarial, não é? Nós pertencemos à instituição de escola, precisamos ganhar bem, mas eu acho, Rosaíes, que no momento o que nós mais precisamos é de aparelhar o Ministério Público de segunda instância e, evidentemente, melhorar o Ministério Público de primeira instância. aparelhar o Ministério Público de segunda instância está desaparelhado há muitos anos. Nunca foi devidamente aparelhado desde que eu sou membro do Ministério Público há 37 anos. E o Ministério Público de primeira instância está começando a ser aparelhado. Também não está devidamente aparelhado. Precisamos de um Ministério Público autêntico, um Ministério Público que dê conta da sua função social. Não temos esse Ministério Público no Estado do Piauí.